Salve, salve, rapaziada! Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje tá roletando aqui o novo evento. Eu tô com 11k, mano. Muita gente falou que gastou mais de 9 mil tickets pra pegar as 3 skins. Porque se você não sabe, né? Vou aqui mostrar e atualizar vocês. Se você clicar em visuais. As 3 skins são Blast, né? Só que a única Blast verdadeira é a do Zhang Fei, que tem o símbolo de Blast, né? E tudo mais. Aí os cara não feliz falou, não, vamos criar um outro estilo de Blast, que é o Blast épico, tá? Onde você vai gastar o mesmo tanto que você gastaria pra pegar a skin do Zhang Fei, só que você vai pegar uma versão épica do Blast. Pode ver que tá roxinha ali, ó. Por quê? Porque eles não queriam sair do... Mano, é um bagulho muito louco, tá ligado? Os cara tá metendo gati atrás de gati, é sem dó nenhum do povo. E eu vou ver quantos tickets a gente vai ganhar. Eu não precisaria roletar isso aqui, tá? Eu não preciso roletar. Eu vou receber as skins no meu e-mail. Vou ganhar as skins. Tô aqui por tempo limitado, porque eu como criador de conteúdo não mereço ganhar a skin permanente. Então eu tenho que gastar do ticket que eles me mandam pra fazer isso e ter a skin permanente, tá? Eu não tô reclamando nada disso. Eu tô achando injusto com vocês que tem que tirar do bolso pra fazer esse tipo de... Pra conseguir uma skin desse tipo. Pegou a visão? É nesse sentido que eu quero passar pra vocês, mano. Eu que sou o criador de conteúdo do jogo, eu não posso ganhar a skin deles. Eles não podem me dar essa skin. Eu tenho que gastar do ticket que eles me dão. Ah, Maqui, mas tu tá reclamando. De qualquer jeito tu vai ter a skin. Vou ter a skin, mano. Mas de qualquer forma é injusto, tá ligado? Não só pra mim, mas como pra vocês também. Vamos lá, mano. Tem nego que pegou a skin do Zangfei, que é a mais cara, né? Que é a Blast de original. Pegou com 2k de ticket. Mas tem nego que gastou 9k pra pegar a skin do Zangfei, mano. Absurdo, mano. Absurdo. Ó, cada spray custa 40 fichas. Vamos ver quantas roletadas a gente vai ter que dar aqui, mano. Ó, já vai deixando o like e se inscrevendo no canal, tá? Faz a boa pra gente aí. Deixa o like, se inscreve no canal. Bora. Não, eu vou deixar a animação uma vez. Olha lá, mudou o lado agora. Eu vou deixar a animação só pra vocês entenderem como que funciona aqui. Ele quase para em cima da skin e aí ele pula pro lado. Pega a visão. Ó, tá vendo? Ele quase parou em cima da skin do Liu Bei, só que ele pula pro lado, mano. É sempre assim. Enquanto você não gastar um mínimo de ticket, você não vai pegar a skin, mano. Ó, de novo. De novo em cima da skin do Liu Bei, tá ligado? É bizarro, mano. É bizarro. O jogo... Os caras são muito ligeiros, velho. Ó, tá vendo? Quando o prêmio não é skin, ele para direto. Ele não pula uma casinha. Aí quando o prêmio vai ser skin, dá a entender que ele pula uma casa, tá ligado? Ó. Tá vendo? A skin era pra ser do... Do Guiã e pulou. Agora custa 2, chat. Custa 2. Já aumentou, tá? Se vocês não perceberam aqui, ó. Agora cada girada custa 2 sprays. Tá vendo ali que aumentou a quantidade? Então, as 5 primeiras roletadas custa 1 spray, que custa 40. Aí depois custa... Deixa eu ver, acho que eu peguei um de graça aqui. Aí, ó. Tá vendo? Vou ter que gastar mais 40 aqui ainda pra ele conseguir girar. É bizarro, mano. Bizarro. Peguei? Não. Cara, é um absurdo, mano. Eu vou girar aqui pra ver quanto... Eu já gastei 100, mano. Que isso? Ah, eu ganhei desconto. Uau. Agora é 3. 3 sprays, chat. Meu Deus. 3. O que é isso, cara? Ó, eu tava com 11.100 tickets, tá? Não, eu tava com 11.600 tickets, né? Caraca, mano. Olha isso aqui, mano. É muita sacanagem esse gato. Peguei. Peguei do Guiã. Tá bom, tá bom, tá bom. A do Guiã, né? Essa aqui é a do Guiã. É a do Guiã. Primeiro skin, peguei, rapaziada. Primeiro skin, eu peguei. Eu gastei exatamente... Deixa eu confirmar aqui. Eu gastei exatamente 1.200 tickets pra primeira skin. Vamos ver quanto que eu vou gastar pra segunda skin. Pra ser bem sincero com vocês, eu quero a skin do Liu Bei, tá ligado? Só quero a skin do Liu Bei, mano. O que que vem nessas caixinhas? Ah, XP. Ganhei desconto. Diminuiu. Tá diminuindo os prêmios, cara. Ó, eu já peguei 8 caixinhas dessa aqui, mano. Diminuiu de novo. Agora só tem 4 prêmios, chat. Ó, eu tô com 8.200. Eu tava com 11.600. Eu já gastei um total de 3k de ficha, mano. E peguei uma skin por enquanto. Dá-lhe, peguei a skin do Liu Bei, mano. A do Liu Bei é a mais bonitinha, cara. É a de todas eu acho a mais top. A skin do Liu Bei tem bastante animação, mas tipo assim, a do Liu Bei é a mais estilosinha, tá ligado? Mano, a dele é braba, a dele é pica. Ó, já deixa o like, se inscreve no canal. Isso aqui é por vocês, mano. Não é nem por mim que eu nem jogo de Zangfei, tá? Mas o pai vai roletar aqui pra ver. Só pra vocês entenderem. Só pra vocês entenderem. Eu tenho chance de pegar 7 baús aqui. Não, 4 baús e 7 caixas de presente. Então, supostamente, supostamente, se o jogo for full gacha mesmo, eu vou girar 11 vezes e não vai vir a skin do Zangfei, mano. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho aqui o pacote de seleção. Tá aqui no cantinho. 4. Tá vendo aqui a opção 4? E o pacote de XP, 7. Só pra vocês entenderem. Eu vou girar aqui, ó. Agora tem 6 pacotes de XP. 5 pacotes de XP. 4 pacotes de XP. Mano, o bagulho não vem, chat. Não vem. Só cai no mesmo bagulho toda hora. Olha aí. Eu vou zerar, tá ligado? Eu vou pegar tudo antes de vir a skin do Zangfei, mano. Aí. Aí ele começa... Agora vem a skin do Zangfei. Não vem porra nenhuma. Aí, mano. Agora eu tenho, ó... Eu tenho certeza pra vocês que eu vou ter que pegar esses 3 baúzinhos aqui de baixo pra depois conseguir a skin do Zangfei. 1. 2. 2. 3. Será que eu vou pegar a skin do Zangfei agora? Que é a última coisa que tem pra mim pegar aqui? Dá ali. Gastei exatamente 9k de ficha, mano. 9k de ficha, cara. Olha aí. Eu tô com 3.600. Eu tava com 11.600. 9k de ficha, cara. Vou até printar isso aqui, ó. Tá um absurdo, mano. Bizarro, chat. Bizarro. Mano, o bagulho aqui é... É um gacha sem fim, moleque. Cadê meus prêmios? Vamos resgatar tudo. Cara, olha isso, mano. Tipo assim, a única coisa que compensa pra mim é a skin do Liu Bei. Porque é o único herói que eu jogo ali. Guião eu não jogo. Zangfei eu não jogo também. Mas eu peguei todas pra vocês entenderem quanto que tu gastaria, pô. Beleza, mano. Eu vou deixar os baúzinhos aqui na mochila. Ó, eu já tenho todas as skin. Não tem o que eu pegar, tá ligado? Não tem o que fazer, pô. Escolher depois. Seleção do quê? Nossa, e o bagulho é fixo? Vou pegar um desse. Vou pegar um desse. Vou pegar tudo em ponto aqui. Dário, eu peguei da máscara espiritual, né? Esse aqui é XP, não é? É, esse aqui eu vou deixar pausar no novo passe. Se você não sabe, tem um novo passe também, tá? Mas será que já liberou? Ah, já liberou já, pô. Esse aqui eu já vou ter que comprar, mano. Mano, não vale a pena não. E se você parar pra pensar, esse passe de luxo, não vale a pena não. Você começa no nível 25, tá ligado? E as recompensas são as mesmas. Ah, só que daí você não tem a bordinha. Ah, só que tô cagando pra isso aí, pô. Já peguei o passe aqui, mano. Deixa eu usar, já deixa eu... Antes que eu esqueça, que se não o bagulho vai ficar aqui eterno. Não tem mais baú, né? É isso aí, mano. Exatamente... Cara, eu gastei exatamente pra mim comprar o passe novo e mais as skins, eu gastei exatamente 12k de ficha, moleque. 12k não, 10k, perdão. 10,500 de ficha. Mano, absurdo, cara. Tá aqui as skins, né? Do Guiân? Cadê o Guiân? Aqui, ó. Eu vou deixar aqui a skin dele. Aí tem o do Liu Bei. A do Liu Bei é bonita, mano. A do Liu Bei eu queria gastar mesmo, tá ligado? Se eu pegasse a do Liu Bei de primeiro, eu acho que eu não gastaria no evento, não. Agora a do Zhang Fei, mané, aí me trollou demais. A do Zhang Fei me trollou demais, chat. Eu não esperava gastar tanto assim, tá ligado? Mas é isso. Deixa o like, deixa a sua opinião, comenta aqui embaixo, não esquece. Se inscreve no canal, faz a boa pra gente aí. Valeu e é nóis. E aí, tch. E aí, tch. Obrigado.